Um novo estilo, esse cabelo ficou aqui No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 10 cartões que são de fácil aprovação e são aprovados na hora Ou seja, você vai solicitar ali o seu cartão e no mesmo instante o seu limite já vai ser aprovado ou negado O grande problema desses cartões é que geralmente eles liberam pouco limite e vai metendo com o tempo Mas só de aprovar na hora, tenho certeza que esse vídeo vai ser bem interessante pra você Se você já é de casa, já deixa o seu like, já compartilha com seus amigos E se você é novo aqui, eu me chamo Célio e vocês estão no canal Contema Life Aqui rola vídeos falando de tudo, sobre milhas, cartões de crédito, contas digitais, empréstimos online e forma de agenda pela internet Então se você curte esse conteúdo, eu juro que você veja o vídeo até o final E se você gostar, se inscreva Ah, e na descrição eu coloquei alguns links de cartões de crédito e aplicativos de pagamentos Então dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai te agregar muito Eu vou começar desse jeito, eu vou começar pelos menos interessantes O que torna o cartão menos interessante? Anuidade, não ser bandeirado Não dá um limite bacana Então os menos interessantes vão ficar pra cá E o que torna o cartão interessante é dar um limite bacana Ser de um banco grande, assim, que provavelmente vai te dar um limite muito maior depois E também ser de fácil aprovação, né? Então todos os cartões dessa lista tem essa fácil aprovação E em primeiro lugar na nossa lista é o cartão de crédito Ouse Ouse, o que torna ele menos interessante é porque, assim, ele tem anuidade que é R$11,99 Você não consegue negociar pra tirar ela E você tem que ir em uma loja que aceita esse cartão Que emite esse cartão pra você estar retirando Então você vai no site, vai colocar o seu CEP Aí você vê a loja parceira Aí você pode ou preencher direto no site e retirar na loja Ou você pode ir lá na loja fazer o cadastro e pegar o cartão de crédito Eu recomendo você fazer pelo site, né? Porque imagina você ir lá na loja ser negada ainda Então esse é o cartão de crédito Ouse É bem interessante até Em segundo lugar na nossa lista é o cartão de crédito que eu tenho até Eu só não cheguei a desbloquear ele porque eu não achei ele muito interessante Que é o MOBA Eu vou pegar ele ali pra vocês E esse cartão de crédito aqui, ele é muito parecido com o Mélios Muito mesmo Olha como que ele chegue Porque, assim, ele tem o mesmo sistema de cashback Com banco-pan, coisa e tal Uma desvantagem dele muito grande, né? Digamos assim, é porque ele tem anuidade de R$15 Porém, ele dá 1% de cashback E o meu eu desbloqueei porque ele me deu um limite de R$560 E eu não ia conseguir abater o valor da anuidade Então pra mim não vale a pena nem desbloquear ele Em terceiro lugar, esse cartão de crédito tem um cartão que eu tenho E uso bastante, é o Trig O Trig é um cartão de crédito de fácil aprovação E ele é muito bom pra aumentar o limite Muito bom mesmo, tá ligado? Ele só tá em terceiro lugar na nossa lista, né? De menos interessantes Porque ele tem anuidade de R$10,90 Só que ele tem cashback E, cara, eu peguei ele, eu tinha um limite de R$800 Aí depois ele foi pra R$1.000 Antes de fechar a primeira fatura já foi pra R$1.000 Aí depois ele foi pra... Acho que ele foi pra R$3.200 Aí o último aumento de limite que ele teve agora foi de R$5.200 Então tipo assim, é um cartão de crédito que ele dá um limite inicial meio baixinho assim Mas em pouco tempo você já consegue pegar um limite bem bacana, tá ligado? E fora o cashback, que vai te ajudar bastante E em quarto lugar na nossa lista é o cartão de crédito Carrefour Ele tem anuidade na versão internacional de R$13,99 E na versão nacional de R$11,89 O que torna ele não tão interessante Mas pra você zerar a anuidade é só você passar o cartão em uma loja parceira Então se você vai no Atacadão, que é uma loja credenciada da Carrefour Você já tem esse desconto Se você comprar em uma loja online Tipo assim, o Carrefour.com.br É online, né? Tipo, o Micronose que eu comprei aqui pra casa Eu comprei na Carrefour, mas pelo Mercado Livre Isso não é o meu caso Mas tipo assim, se eu fizesse pelo cartão Carrefour Eu já nem precisava mais comprar nada Porque eu já usei numa loja credenciada Carrefour Então é um cartão de crédito bem interessante E ele dá um limite bem bacana pelo que eu tava pesquisando sobre ele E em quinto lugar na nossa lista Esse cartão de crédito eu tenho É o cartão de crédito do Atacadão É um cartão muito bom, muito bom mesmo assim A única desvantagem é que ele tem anuidade Só que se você passar no Atacadão Uma vez só já zera anuidade Então o que torna ele bem interessante até inclusive, né? E em sexto lugar na nossa lista Esse cartão de crédito não chegou a me aprovar crédito Mas acho que o João tem crédito nele Que é o cartão do Banco Neon E cara, olhando que esse Banco Neon Eu fiz a conta acho que em 2019, cara Eu fiz a conta bem no início assim do Banco Neon Quando ele nem tinha cartão de crédito Aí como ele não tinha cartão de crédito Eu parei de usar Daí quando veio o crédito assim Eu fui solicitar e não consegui ser aprovado Uma pena, porque senão eu utilizaria bastante Neon Porque eu estava vendo alguns vídeos do Neon Ele é um cartão de crédito bem interessante Em sétimo lugar na nossa lista Esse é um cartão de crédito que eu também solicitei Mas ele só veio na função débito Que é o cartão do Banco Bari Ele é um cartão bem interessante Porque ele é da bandeira Elo E a Elo É bom você ter na sua carteira um cartão Elo Nem que seja só um Porque é bastante coisa que você vai comprar Se você tem a bandeira Elo Você tem uma condição especial Um exemplo Você vai no cinema Se você tiver uma bandeira Elo Numa variação um pouquinho elevada Você já consegue uma condição especial Direto na Livelo tem promoção Tipo assim Você comprar na Netshoes E dá 10 pontos por real Se você for Livelo Você vai ganhar 12 pontos por real Então assim consiste na mente Não é bacana você ter um cartão Elo Na sua carteira Eu não tenho nenhum que eles veem Mas eu estou procurando Algum que me aceite Porque é bem interessante Você ter essa variação E opção na sua carteira Em oitavo lugar Esse cartão era pra estar um pouquinho em cima Só que como eu pedi ele E eu fui aprovado E chegou muito rápido Até fiz um vídeo dele Vai estar aqui no cardzinho É o Brasil Card A única desvantagem do Brasil Card No meu ver É que ele não é bandeirado Então se você pegar ele Você não vai conseguir passar Tipo no mercado da sua esquina A não ser que tenha Brasil Card Só que eu estava pesquisando Nem mais nantes de lojas Que aceitam o Brasil Card Inclusive aqui onde eu moro Em outros estados do Brasil Então pode ser um cartão Que seja bem interessante Principalmente se você está começando Começar a trabalhar com crédito agora Tipo se você começou a trabalhar com crédito agora Não tem nenhuma história com crédito É um cartão bem interessante Que você está começando Em nono lugar É o cartão de crédito da Modalmice Esse cartão de crédito eu solicitei Eu não fui aprovado nele Só que Pelo que eu estava pesquisando lá É mais exclusivo Pra quem investe pela corretora Tem alguma conta Ou já fez alguma movimentação Porque a chance de aprovação Aumenta muito mais Porque se você já é cliente da plataforma Já comprou ações Vendeu ações Papapá PPP A sua chance é muito maior Do que uma pessoa que foi lá Só pra solicitar o cartão de crédito Que foi o meu caso Então tipo assim Eu entendi o porquê Eu fui negado Porque eu nunca me interessei Para o Modalmice Se eu investir bem pra avante Eu também não vou investir Para o Modalmice Então por isso também Não faz sentido me ter como cliente E em último lugar Da nossa lista Esse cartão de crédito Daqui a um tempo Eu vou pedir ele novamente Que é o Credicard O Credicard faz parte do Itaú E o bacana dele Que é um cartão de crédito Que tem bastante Vantagens exclusivas O João fez um vídeo Vai estar aqui no cardzinho Pessoal então Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo bem rápido E bem objetivo Porque eu queria mostrar pra você Logo os 10 cartões de crédito Que aprovam na hora Sem enrolação Sem lelo lelo Pra você já Solistar esses cartões E tentar ser aprovado no seu Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de curtir Comentar E compartilhar com seus amigos Tamo junto galera Até logo E compartilhar com seus amigos